Oi pessoal do Feminíssima, que é o Pedro Toigo. Hoje estou gravando novamente na minha loja e quero mostrar para vocês algumas peças que vão do 8 a 80. As duas, no caso são essas duas bolsas, uma é a bolsa Simone, a outra é a nossa baú, sorro, no tamanho médio. E, na verdade, essas duas peças foram feitas na mesma tonalidade, que é o Deep Blue. O Deep Blue, para quem não sabe, é o azul mais escuro que a gente trabalha de piton aqui no ateliê. Ele é um tom abaixo do preto, então ele... na verdade ela se camufla, ela faz dependendo da luz do dia, dependendo da hora do dia, ela faz uma camuflagem do azul ao preto, o que talvez as deixe mais interessantes. Acho que essa questão da troca da cor na pele a torna mais versátil. E quem me conhece sabe que eu tento sempre procurar um pouco, de uma maneira muito doce, muito delicada, trazer as cores mais inusitadas para o nosso dia a dia. Eu percebo que existe uma certa resistência em botar alguma cor mais vibrante, algo do gênero. Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho mais dessas tonalidades mais neutras, mais claras, né? Começando aqui por essa bolsa, que é a Sorro. A bolsa Sorro tem um tamanho médio, essa aqui acompanha o barbicacho e a alça longa. Vou filmar melhor aqui os detalhes, porque essa bolsa, ela é toda feita nesse piton deep blue. Os acabamentos na mesma cor, a alça também acompanha o cor na mesma cor. A ferragem em níquel, que é esse prateado, para quem não sabe, também dá um toque de muita delicadeza nessa bolsa. Ela é uma bolsa muito leve, é uma bolsa muito boa de ser posta, transpassada. Então, fica aqui uma dica de quem busca uma bolsa para o dia a dia, uma bolsa para viagem, para viagens rápidas, né? No caso, para não tirar nem enquanto se estiver dirigindo, assim, para estar realmente o tempo inteiro. Essa é a minha sugestão. É um modelo que tem uma aceitação muito bacana. E a outra é a bolsa Simone, que aqui nessa proposta nós também a fizemos no deep blue, porém com o forro em azul piscina. Todos os detalhes dessa bolsa, do couro, são feitos em azul piscina. O forro dela é todo em chamois azul piscina. Ela, de uma maneira geral, deu um leve contraste. O barbicacho dela, uma parte azul piscina, outra parte em piton. Então, ela segue sendo uma bolsa muito neutra, uma bolsa grande, uma bolsa leve para quem quer carregar computador, para quem busca passar o dia na rua e carrega muitas coisas, agenda, cadernos, pastas, iPad, enfim, prontuários, revistas, livros. Tudo que for necessário de uma bolsa grande. Essa peça suporta muito bem esse papel. Hoje foi uma apresentação um pouco mais rápida, só de duas peças, mas que vão do 8 a 80, que são peças que a gente consegue usar muito tranquilamente em viagens. São boas opções de presente agora para o final do ano. Acho que é importante a gente ressaltar que o Natal está chegando. Falta um pouquinho mais de um mês, 30 e tantos dias. Então, acho que é bacana a gente já começar a projetar. Eu estou fazendo a última remessa de bolsas a serem entregues ainda em 2023. Então, dá tempo de pedir sua bolsa para dar de presente para sua namorada, mãe, melhor amiga, tia, prima, primo, amigo, enfim. Mas fica aí o meu convite também para todos vocês darem um pulinho aqui na loja. A minha loja fica aqui na rua Doutor Timóteo, número 471. Tem estacionamento na frente. Nós abrimos todos os dias das 10 às 19 e aos sábados das 10 às 5. Então, quem não tem tempo durante a semana, dá um pulinho no sábado que com certeza vai ser muito bem recebido. A gente está sempre de portas abertas aqui para mostrar essas peças para vocês. Um beijo para todo mundo.